A minha avaliação com respeito a esse documento preliminar sobre essa temática, a meu ver, avança bastante em relação ao que já se conseguiu anteriormente acumular nessa casa. E, sem dúvida nenhuma, começar por esse tema, eu acho que faz muito sentido, deputado, porque ele possibilita que o processo de construção de uma proposta de reforma política, se não se tiver um conceito que estruture o debate e que dê coerência ao produto final desse debate, desse processo, fica a dever em relação ao produto de um processo que se construa, de fato, uma proposta de reforma do sistema político. Se tem ficado muito nos aspectos eleitorais, menos, mas, em algum sentido, já se acumulou mais em relação à organização partidária, a questão de financiamento de campanhas, modelos de eleitoral, de modelos de sistema eleitoral, mas, exatamente por falta de uma temática mais abrangente, mais conceitual e que crie uma perspectiva de intencionalidade e de propósito maior, que deve estar na base da construção de qualquer processo de reforma, sobretudo de um sistema, como é o sistema político de uma sociedade, de um país. Então, eu quero me congratular com a excelência pelo acerto de ter pautado, em primeiro plano, esse tema e ele supre uma lacuna entre aquilo que a Constituição de 88 avançou no seu artigo 14 e que, até agora, não teve da parte do Congresso Nacional e, particularmente, da Câmara dos Deputados, uma condição de ter regulamentado aquele dispositivo, o que tem viabilizado o exercício da democracia direta, da democracia participativa. E eu concordo com a excelência que há uma incompreensão por parte da maioria da Casa em relação à questão da participação popular, da democracia direta, democracia participativa, imaginando que ela vai concorrer com a representação da democracia representativa. É um equívoco, porque as experiências históricas em relação a isso demonstram que a democracia plena supõe as duas dimensões, a democracia representativa e a democracia direta, e uma fortalece, legitima uma a outra. Não se excluem, não disputam entre si, mas elas qualificam a democracia, elas efetivam a democracia como um processo que abrange essas duas dimensões, o sentido da soberania popular e a representação se complementando num processo de participação e de qualificação do processo democrático num sistema político democrático. E, lamentavelmente, por essa incompreensão, por esse equívoco, se avançou muito pouco até agora. Uma iniciativa que ajudou a suprir essa lacuna ou a começar a mudar a mentalidade a respeito dessa temática foi a criação da Comissão de Legislação Participativa, que é muito restritiva ainda, mas, de alguma forma, abriu uma janela entre o poder legislativo e a sociedade civil e isso tem contribuído para, não só formar consciência e mentalidade da parte dos parlamentares, mas, inclusive, da sociedade civil organizada. E o esforço que essa comissão, ou esse grupo de trabalho, sobre a coordenação de V. Exª, está trazendo de novo, exatamente concretizando, materializando, propondo instrumentos, mecanismos que, efetivamente, dão eficácia e dão efetividade a essa conquista importante da cidadania política em nosso país, que é a efetivação desse dispositivo da Constituição. Eu, na nossa sugestão, é no sentido de ampliar o objeto de plebiscito e de referendo, apontando outras situações do funcionamento do Estado brasileiro, que seria, recomendaria se incluir entre os objetos de plebiscito e de referendo. Essa é a contribuição que eu trago ao debate sobre a forma de sugestão, seja para o referendo e plebiscito, no âmbito do projeto de lei, seja do ponto de vista da iniciativa popular, que vai ser objeto do trabalho de uma comissão especial que vai tratar de PEC. Então, essas duas contribuições nossas, seja no âmbito do objeto de referendo e plebiscito, seja do ponto de vista do que é exigido para a sociedade encaminhar um projeto de lei de iniciativa popular, no sentido de ver qual é o percentual. A Constituição, no seu artigo 61, propõe 1%, e eu já tenho, inclusive, uma proposta de emenda constitucional do início do meu primeiro mandato de deputada, que era reduzir essa exigência para 0,5% e possibilitar, inclusive, que não fique apenas na assinatura individual, de indivíduos, de pessoas, de cidadãos e cidadãs, mas possa também ser uma iniciativa de um sindicato, de uma federação, de uma entidade representativa que supra essa exigência, ou que atenda a essa exigência do teto de representação que é exigido, de subscrição necessária, para simplificar o processo de conseguir esse mínimo exigido na Constituição Federal para a iniciativa popular. Além disso, a questão do financiamento, na elaboração e na construção de uma proposta de iniciativa popular, ser exclusivamente da sociedade e evitar o financiamento público e, mais ainda, o financiamento de empresas, para poder não contaminar o caráter da própria sociedade à iniciativa popular. Então, são esses os pontos que eu agregaria à proposta que a V. Exª faz. A meu ver, muito avançou, colocou num patamar que vai possibilitar, na continuidade da discussão, maior aperfeiçoamento e, mais que isso, a viabilização de uma conquista da Constituição de 88 e que, até agora, ela não se viabilizou, de fato, como um direito e como um exercício concreto de uma prerrogativa que se atribui numa democracia plena à sociedade civil, individualmente e coletivamente, dependendo das organizações dessa sociedade. Inicialmente era isso, eu saúdo V. Exª pelo trabalho, o empenho, os contatos, a discussão que vem fazendo nesse processo e a abertura que V. Exª tem dado de ir incorporando e fez um levantamento de tudo aquilo que já se acumulou ao longo de 20 anos, V. Exª está trazendo, está atualizando, está aperfeiçoando e isso é muito importante e eu quero dar o meu testemunho e isso coloca uma expectativa positiva nossa em relação, dessa vez, a esse processo de construção de uma reforma política em nosso país. Inicialmente era isso, deputado. Muito obrigado.